Meu pé travou Pai do meu tataravô, ele era de Salvador, e ele se casou com Maria de la Candelaria Moreno e Alarcón. Tiveram um filho, nasceu em Itaguaí, no Rio de Janeiro, Quintinho Bocaiuvo, um personagem da história. Eu ouvi Piazzolla pela primeira vez, eu tinha 17 anos, eu vou poupar. Eu acho interessante um fragmento que a gente conseguiu incluir, que é um fulgato. Eu quero uma fuga. Um dia eu estava em Buenos Aires e descobri que existe uma rua, uma cade, que tira o bocadilho. Eu fiz também de cabeça. Eu acho que eu estava andando de carro, alguma coisa assim, eu fiz. Eu tenho uma tetravó, portenha, e tenho um tataravô, que é nome de rua em Buenos Aires. Então eu vou fazer uma homenagem a ele. Ela é a autora da capa. Ela é a autora da capa. Ela é a autora da capa. Amém. Amém.